O selo de combustível social é um certificado concedido a produtores de biodiesel que apoiam a agricultura familiar. Agora, mudanças nos cálculos de incentivos fiscais vão favorecer ainda mais a compra de produtos como a canola, o girassol e a mamona. A proporção da mistura do biodiesel ao diesel está em 40%, o que representa um combustível mais limpo, que polui menos. Agora, novas medidas de concessão do selo combustível social estimulam a compra de outras oleaginosas, alternativas à soja, para diversificar a produção do biodiesel. E garantem mais incentivos fiscais para as empresas. A ideia também é beneficiar a agricultura familiar. É bom para as indústrias, porque tem incentivos para a compra da agricultura familiar e é muito bom para a agricultura familiar, que tem um mercado novo, um mercado diferenciado e que tem renda a partir desse novo mercado que se abriu e principalmente nesse momento que está ampliando. Então, o programa é bom para o Brasil como um todo, é bom para a indústria e é bom para a agricultura familiar. Os novos cálculos dos incentivos fiscais ficam assim. Para cada real comprado em oleaginosas do semiárido, a empresa terá R$ 3 na conta do selo para calcular a redução de impostos. Para cada real comprado em matéria-prima alternativa, a empresa terá R$ 4 para esse cálculo. E para estimular as empresas do Sudeste e Centro-Oeste a comprarem de agricultores familiares locais, o incentivo criado será de R$ 1,50 para cada real empregado. Atualmente, 85 mil agricultores familiares são beneficiados pelo Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, criado em 2004. E o selo combustível social já foi concedido a 42 empresas que compram matéria-prima da agricultura familiar. Um diferencial para quem contribui com o desenvolvimento do setor. O selo significa a comprovação de que essas empresas incentivam a agricultura familiar, produzem o biodiesel a partir das compras da agricultura familiar. E com isso elas têm um maior acesso, podem competir em quantidades maiores nos leilões que são feitos para comprar o biodiesel e misturar ao diesel.